Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um suco detox para te ajudar no emagrecimento. Para fazer esse suco de hoje vamos precisar de um ramo de salsinha, folhas de espinafre, um pedaço de gengibre, metade de uma maçã, suco de um limão e 300 ml do chá de hibisco e se você quiser adoçar, adoce com adoçante estévia porque ele é mais saudável e vamos bater agora tudo no liquidificador. Está pronto o suco detox, você vai tomar todas as manhãs em jejum, alinhando atividade física e alimentação saudável que vai te ajudar a desinchar, ajuda a emagrecer, você vai gostar bastante dos resultados. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais, na minha página de Facebook, no meu Instagram que eu estou sempre compartilhando tudo com vocês no meu dia a dia. E é isso gente, fica com Deus, muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho